Olá, artista! Você está ouvindo o Unridecast, o podcast da Unride School sobre o mercado da arte digital. E eu acho que de todos eles, ele é o cara que tem um trabalho conceitual mais bem resolvido. E esse cara é um cara que vendeu por muitos Eteriums um JPEG que é uma cor preta. Olá, artistas maravilhosos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Leferi, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 95 do Unridecast. E o episódio de hoje é sobre artistas brasileiros e NFT. Eu sei que é um tema que a gente ainda precisa entender um pouco mais, explorar um pouco mais. Por isso, a gente trouxe dois grandes convidados do mercado para bater um papo com a gente. E eu queria dar boas-vindas para a Demas Batista! Bem-vindo, meu querido! Obrigado, Thalita! Muito obrigado! Sou a Demas, estou no mercado já há, sei lá, 25 anos, 26. Moro nos Estados Unidos, estou muito feliz de participar do podcast. Hoje eu trabalho numa agência de publicidade aqui nos Estados Unidos, liderando o time de design. e também faço minhas artes digitais. Estou muito feliz de participar. Perfeito! Acho que vai colaborar muito, contar muita coisa para a gente, que a gente vai escolher um pouquinho e entender também como as coisas funcionam por aí. Então, muito bem-vindo de verdade, né, Demas? Espero que você se divirta. Obrigado, obrigado! E temos aqui a presença daquele que já é de casa, já passou aqui algumas vezes, já fez uns conteúdos com a gente aqui, já contou, inclusive, muita coisa sobre NFT. O Nude Oliveira! Muito bem-vindo, meu querido! Olá, olá! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, me chamo Uno. Gosto de dizer que é sempre incrível estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, nunca ouviu falar meu nome, é Uno mesmo. Mesmo nome do carro, mesmo nome do jogo, tá? Muito bem! Antes que já façam essa piada com o meu nome, eu já deixo aqui, já deixo claro, mas fiquem à vontade de fazer a piada que for, tá? Tá tudo certo. Acho que seus pais pensaram em você já como designer, né, cara? Muito certo! Mas eu nasci antes do carro, cara. Assim, eu também tenho um tempo de estrada aí, uma ilustração, uma arte, enfim. Mas eu sou, bom, eu sou me apresentando um pouquinho aqui. Eu sou diretor de projeto na Light Farm. Trabalhei como supervisor de efeito na TV Globo por mais de uma década, muito tempo, fazendo composição e gravação de novelas, de séries, de, enfim, zilhões de projetos lá. E hoje estou com a galera da Light Farm aqui fazendo animação e trampando junto com esse povo que eu amo. E, em paralelo, tem um trabalho também de arte digital, que é um trabalho basicamente experimental. E, no meio desse processo experimental, eu encontrei a CriptoArte, que, para mim, veio até antes da palavra NFT. Eu acho que a CriptoArte talvez seja o meu foco. Mas é isso aí. Pô, maravilhoso! Eu acho que vocês dois têm tanta bagagem aqui. E eu acho que o mais interessante já é como que vocês trabalham toda essa experimentação e essa arte digital paralelo a profissões que são primárias, né? Para vocês, assim, vocês têm a principal ali, fonte, digamos assim, e atividade, mas vocês conseguem trabalhar junto toda essa exploração de NFT, de arte digital. E eu quero saber absolutamente tudo sobre isso aqui no episódio de hoje. Então, abram o coração de vocês, combinado? Bora! Excelente! Eu fico feliz de ser um veterano. É isso! Eu fico feliz de ser um velhinho! É isso! A gente pode trocar velho por veterano, tá? É o vintage, né? É o vintage! É ótimo! Muito bom! Vamos embora! Mas antes da gente ir para a pauta principal, fica aí que eu vou contar os recadinhos rapidinhos para vocês e já já a gente volta, combinado? Ok! Excelente! Excelente! E seguinte, pessoal, as últimas horas para você aproveitar 15% de desconto nos cursos de 3D, tá? Lembrando que é a sua chance de desenvolver o conhecimento na área e atualizar o seu portfólio com projetos impressionantes. Então, é o seguinte, só até hoje, às 23h59, tá? Do dia de hoje, dia 24 do 6. Então, aproveita! Lembrando também que nesse mês de junho a gente está com uma série especial de lives sobre os segredos do 3D. A próxima live vai ter a presença do Lobão, que é um artista técnico de VFX maravilhoso e também é instrutor do nosso curso de Roudini para iniciantes aqui na RIDE. Aparece lá no nosso canal na próxima quinta-feira, dia 30 do 6, às 16h, para você aprender várias possibilidades sobre o Roudini aí na sua carreira 3D e aprimorar ainda mais as suas habilidades, tá? Cola com a gente! E lembrando que se você gostou desse bate-papo e quer ouvir mais sobre o tema, a gente tem uma série especial de 4 episódios do RIDcast sobre CriptoArte em geral. Lá a gente fala o passo a passo certinho para você criar o seu primeiro NFT com sua arte. Quais são as principais plataformas de CriptoArte, o impacto da CriptoArte no meio ambiente e muito, muito mais. Os links vão estar aqui na descrição do episódio, combinado? Bom, meninos, vamos lá. Meninos, vocês viram que eu não fui nem nos senhores, né? Senhores, eu não vou falar senhores, eu vou falar meninos porque somos eternos jovens de alma, de coluna, eu não vou falar tanto. Mas é o seguinte, eu quero saber de vocês, mesmo do fundo do coração, o que vocês consideram ter motivado esse boom das CriptoArtes nos últimos anos aqui, né? Principalmente nas exposições de NFT que estão tendo em galerias do Brasil, aeroporto, enfim. O que vocês acham que motivou esse boom mesmo da gente estar falando tanto disso agora, assim? E aí vocês fiquem à vontade para quem quiser começar. Eu acho o seguinte, eu acho que pela primeira vez a arte digital está sendo valorizada. Eu entendo que até então a nossa arte era um JPEG, né? Era um 9 ou um AVI ou um MP4. A gente era visto como um arquivo só, entendeu? Então, assim, se você produz um JPEG e coloca esse JPEG na internet, qualquer um pode copiar esse JPEG e compartilhar. Então, de certa forma, eu entendo que a nossa arte não tinha um valor tão tangível quanto tem agora. Então, assim, quando a gente, eu pelo menos falando aqui na minha experiência, quando eu fiz trabalhos dentro de, enfim, grandes empresas e projetos enormes e tal, eu era apenas uma peça, né? Daquela engrenagem enorme e uma peça de uma cena, né? Que fazia uma parte específica de uma cena. Então, quando a gente vê a cena, aquela cena, ela tem 400 donos, talvez, entendeu? Então, assim, aquilo ali é composto por muita gente, né? Trabalho trampo de muita gente. E quando a gente olha hoje a cripto, tanto a criptoarte quanto a arte digital, é interessante você ver que, assim como um pintor clássico pinta um quadro, um designer ou um ilustrador digital faz um projeto de, sei lá, de uma animação ou de uma arte e coloca aquilo ali e hoje está conseguindo monetizar aquilo ali. Então, assim, eu acho que a principal mudança e o principal boom, eu acho que é o que fez eu meio que abrir os olhos para isso e a minha cabeça explodir quando eu entendi o que era criptoarte, o que era NFT. Foi exatamente isso. Eu ter a possibilidade de colocar as minhas experiências digitais e o meu trabalho autoral à venda e entender que existia um mercado de compra e venda desse tipo de ativo digital. E isso tudo junto e sendo ali motorizado pela blockchain. Então, eu acho que a arte, junto com a tecnologia e os novos processos e o mercado, a gente tem que falar do mercado, a gente tem que falar de dinheiro, é óbvio, isso tudo junto, para mim, é muito poderoso. E aí você tem a questão do direito autoral também, que os NFTs têm os dois lados. Tem o lado da pessoa que rouba uma arte e minta essa arte e coloca ali para vender essa arte que ela não fez. Mas tem também o lado das pessoas saberem que tudo que tem a minha assinatura digital foi feito por mim. Então, o NFT tem esse lado muito positivo também. Então, eu acho que é uma junção de várias coisas. Eu acho que é, recapitulando, é mercado, é produção digital, é a possibilidade de fazer um trabalho autoral e colocar para vender. E você colocar, cara, as tuas experiências num mercado que está relativamente bem aquecido. Eu concordo bastante, completamente, com tudo que você falou. Eu acho que é perfeito. Eu acho que tem um adendo a tudo isso. E é uma coisa que eu estou percebendo cada vez mais. Porque, assim, a gente, ao mesmo tempo que veio essa onda de valorização do digital, criando-se NFTs, com isso também veio muita coisa ruim, muita tranqueira, sabe? Muita coisa feita nas coxas. Aquelas... O cara tira uma foto de uma laranja e vai lá e vende com uma NFT. Isso, para mim, é complicado. Então, e agora, nesse momento, assim, meu LinkedIn está bombando com imagens feitas pela inteligência artificial. E muita gente entrando nessa onda e já transformando em NFT. E tudo isso, eu acho, assim, a gente vai precisar, de certa forma, de um filtro. A gente vai precisar do filtro. A gente, eu acho que ainda é um processo... A gente está vivendo uma transição surreal. E a gente vai precisar de um filtro para saber, realmente, o que tem valor com a arte. E o que tem valor apenas como algo que foi criado para o momento. Porque a arte, ela transcende o tempo, né? Ela é uma coisa, assim, se eu ver um quadro da Monolisa, não importa quanto tempo se passar, aquela importância vai existir. E aquela arte que o Bipo vendeu, toda aquela coleção que ele vendeu como cripto, Aquilo também transcende tempo, né? Então, não importa. Daqui a 20 anos, se o cripto mudar, virar outra coisa, não importa. Aquele momento na história se mantém. E isso acontece com várias outras artes também de NFT. Eu só acredito que a gente vai precisar de um filtro. Porque, nesse momento, está bastante confuso. Eu concordo. Nossa, eu concordo total. Concordo total. E está confuso. Para quem consome, eu acho que para quem cria, eu acho que esse boom, né? Por todos esses fatores que vocês trouxeram, eles acabam gerando um pouco esses ruídos, assim. Vocês acham que isso pode melhorar com o tempo? No sentido de a gente realmente colocar esse filtro que nem o Ademas trouxe? Ou é uma parada que a gente ainda vai demorar um pouco a filtrar e a entender o que está sendo explorado, né? Igual vocês comentaram. Eles estão usando agora todas essas ferramentas de inteligência artificial, criando essas imagens únicas e colocando como NFT. Então, está tendo um excesso, né? É banalização, exato. Está tendo uma banalização. Vocês acham que isso aí, ao longo do tempo, tende a ser um pouco controlado, principalmente pelos trabalhos autorais e de boa qualidade? Como vocês mencionaram, esses 10 anos de trabalho que o Beeple teve, conseguiu criar tanto valor agregado ali e colocar isso como venda? Ou vocês acham que a gente ainda tem um longo caminho para isso? Eu acredito que, como tudo que aconteceu na história da arte, tem aquele período de descoberta, né? Tem aquele período que as pessoas estão tentando entender como é que funciona. Então, se tenta de tudo. É o caos. Não dá para a gente controlar. Não existe controle. Mas eu acho que, a partir de um tempo, a banalização acaba tirando de fora aquelas pessoas que banalizam, né? E vai sobrar aquelas pessoas que realmente têm o coração nesse trabalho. E são empenhadas a fazer isso. E eu acho que isso aconteceu até mesmo na Redancença, por exemplo. Se você pensar, naquela época, todo mundo tentando pintar quadro e vender, e pintar quadro de santo, e pintar quadro de santo. Porque só ficou realmente quem tinha paixão por aquilo, né? Não os que estavam tentando só fazer dinheiro, né? Então, eu acredito que o processo é parecido de outra forma, com muito mais quantidade, muito mais volume. Mas eu acho que vai chegar um ponto que, realmente, a gente vai ter um pouco mais de qualidade. E até, um pouco mais, as pessoas vão automaticamente entender o que é realmente, o que tem valor de verdade, e o que não quer. Não, não. Acho que é um processo natural. Tem uma coisa, cara, que eu amo na arte contemporânea, falando um pouco de arte, assim, de uma forma mais abrangente. Quando a gente fala de arte contemporânea, a gente não tá muito ali pela beleza, né? Então, a gente tá pelo conceito. Eu acho, cara, que o conceito tá na frente, entendeu? Quando a gente fala assim, ah, tem muita gente fazendo AI e colocando lá pra vender. A minha primeira coleção, cara, que é uma coleção, assim, super experimental, que eu tava estudando AI, que não era tão simples quanto você entrar num canal do Discord. Era uma coisa de site, você tinha que, meio que, programar uma parte. E, cara, os meus primeiros experimentos de AI, eles foram, eles foram, meio que, um erro, sabe? Eu não cheguei, eu não consegui fazer um rosto. Ele, meio que, parou no meio. E, quando eu olhei aquilo ali, eu achei aquilo ali incrível. E eu gerei 500 peças, que são peças diferentes e tal. Pra eu conseguir chegar naquele conceito ali, ou chegar naquele resultado de imagem, foi um trampo enorme, cara. Não foi uma coisa de só escrever o prompting, entendeu? Então, assim, em cima daquilo ali, eu falei, cara, se eu pintar isso aqui, se eu mudar e colocar o meu traço em cima dessa AI, o que que acontece? E aí, eu fui criando e, ao mesmo tempo, eu descobri a CryptoArte e o NFT. Então, o meu primeiro Mint é um AI com uma pintura digital, entendeu? Ele é isso. E eu fiz uma coleçãozinha disso. E isso é, eu acho que é uma das primeiras coleções brasileiras, assim, de NFT e de CryptoArte, que eu amo, cara. Assim, e quando eu coloquei isso pra vender, pessoas falaram comigo, cara, isso parece Francis Bacon. Eu falei, caralho, parece mesmo, sabe? E eu não tinha noção disso. Aí, eu parei pra olhar Francis Bacon um pouco melhor. Então, é muito louco, cara, que no meu ponto de vista, o processo artístico, o processo artístico não comercial, tá? Não tô falando aqui do que a gente faz pra vender pras marcas, né? Tô falando do nosso trabalho editorial. No meu caso, é muito da experiência, é muito da investigação do erro, é muito em cima do conceito de tudo que eu vi de arte contemporânea, que eu amo, sabe? Então, eu acho que o conceito, ele transcende um pouco isso. Então, assim, por exemplo, um artista que é o Pac. O Pac é um artista de NFT, né? De CryptoArte. E eu acho que, de todos eles, ele é o cara que tem um trabalho conceitual mais bem resolvido. E esse cara é um cara que vendeu por muitos Eteriums um JPEG que é uma cor preta. Então, você fala assim, cara... Aí é aquela coisa, né? Que as pessoas olham e falam assim, quem é o imbecil que tá comprando o JPEG numa cor preta? Ou um ponto branco num... Sei lá, num fundo preto. É isso. O cara vendeu isso. Ou o cara fez uma AI de um quadro do Michelangelo, particionou e botou isso pra vender. Quem é o imbecil que tá comprando isso, sabe? Mas eu acho que antes de entender quem é o cara que tá comprando, a gente precisa entender quem é o artista e qual é a trajetória conceitual desse cara. Eu acho que a valorização da arte, eu acho que ela tá mais nesse lugar, entendeu? E não se a coisa é muito artisticamente muito bonita ou artisticamente muito bem resolvida. Então, assim, eu tenho amigos que são incríveis, são escultores 3D, são, cara, uns caras incríveis e que entraram no mercado e não venderam, sabe? Sim. E foi um trabalho muito bom, sabe? Mas, assim, conceitualmente, cara, eles são só executores, eles não têm um conceito, sabe, amarrado. Sim. Então, eu acho que o que vai dividir a gente no futuro é a definição do conceito como artista e como trajetória artística. Esse é o meu ponto. Eu acho que esse é o grande filtro. Eu acho que você conseguir trazer... Eu acho que esse é o grande filtro. Eu sou muito a favor do AI, eu sou muito a favor de cripto, de NFT e tudo mais. Eu acho que o conceito é realmente o que vai diferenciar. Porque eu vejo que tem muitos caras que entram que são, tipo... O cara nem é artista digital, o cara faz código de cripto, o cara faz... Sim. O cara é especulador de cripto, aí o cara usa uma das ferramentas visual, cria um monte de imagem, bota lá, salva uma coleção e vende. Então, assim, eu acho que, realmente, é o filtro que a gente vai precisar, é o filtro conceitual, né? Quando a gente olha aquela peça da banana com... A fita, né? A silver tape. Exato. E aí, você olha aquilo lá, muita gente fala que porra é essa. Eu acho do caralho, entendeu? Eu acho do caralho. Então, é esse tipo de coisa. Falta o conceito, sabe? Falta... Isso é como o Picasso, né, cara? O Picasso passou por... Eu acho que nem falta o conceito. Acho que tem muito. O problema é que, nesse momento, como tem um overflow, assim, de ter muita, muita coisa misturada, fica difícil você achar os caras que estão fazendo as coisas boas mesmo, entendeu? Você olha, você entra num site de NFT, tem tanta coisa ruim que, às vezes, você perde os caras que estão ali no meio fazendo as coisas legais, sabe? Você consegue ver eles. Então, a gente precisa ainda encontrar uma maneira de valorizar esses caras. Vocês têm... É um... Vamos lá, que meu cérebro imperventilou. Pensei mil coisas ao mesmo tempo. Foi muito interessante vocês trouxerem o fato de... de uma peça, né, que você criou, que você falou que foi muito parecido com o Francis Bacon ali. E eu até entrei aqui um pouco porque eu não... De cabeça, eu não tenho memória. Eu tava vendo os trabalhos dele e ele trabalha muito essa... Eu tava vendo até o período dele que é figuratismo. Vou falar de figurativismo e tal. E aí, a gente... Esse final de semana, coincidentemente ou não, eu tava vendo por trás de umas artes famosas, assim. Vi a Grande Onda, vi do Grito, vi da Noite Estrelada, do Van Gogh. São todas obras que eu sempre gostei e sempre... E elas, curioso ou não, elas têm uma relação muito comum entre elas, assim. Um artista acabou sendo inspirado por outro. Então, é muito legal ver como é que as coisas ultrapassam, como vocês mesmos comentaram. O tempo vai passar, mas a arte vai ficar. E... É muito interessante, pelo que vocês estão falando agora, eu tô começando a entender mais a NFT pelo ponto de vista artístico, tá? No sentido de... A criação de cada artista conseguindo se firmar e se distanciando um pouco de sou só um JPEG pra sou um artista mesmo, o que é muito difícil a gente ter, né? Eu, como designer, o quanto é difícil conseguir registrar uma marca, registrar um produto. Então, imagina registrar arte digital, assim. Então, acabou que abriu um ponto de vista na minha mente, realmente, que a gente precisa estudar NFT pra ter esse filtro até um pouquinho mais voltado à arte. É... e entender que a gente realmente precisa estudar as coisas, assim, como tantos outros, né? Tantas outras áreas. Só que aí, o que que você acha, assim, os maiores desafios? Porque, beleza, a gente tá falando que a gente precisa estudar arte, a gente precisa aprender com esse filtro, entre milhões de coisas, mas o que que vocês consideram ser o maior desafio, atualmente, pros artistas que querem ingressar nessa área? Vocês acham que é esse estudo, é essa determinação, ou é, assim, um outro fator que a gente ainda não tá conseguindo entender muito bem? O que que vocês acham? Eu acho que, assim, analisando friamente, rápido, assim, eu... uma coisa que, quando eu entrei, que eu senti muito uma barreira, foi a questão do investimento inicial, sabe? Porque, é... você... pra você inventar uma arte, né? Tem um custo, a gente... a gente ainda... os NFTs, eles não são... é... super... super fáceis de serem feitos, ainda, por uma grande massa, entendeu? Não é uma coisa mega popularizada. Então, é... ainda é uma coisa muito nichada. Pra você fazer um NFT há um ano atrás, você gastava 300, 400 reais, isso não é... dentro de uma realidade brasileira, sabe? Isso não funciona, não faz muito sentido. Sim, sim. uma coisa que eu... e lá no começo, quando eu comecei, eu já tava, enfim, já comprando Bitcoin e Ethereum, eu já tava investindo, é... mas eu tomei uma decisão, eu falei assim, olha, eu vou comprar meio Ethereum, só pra bancar as taxas, porque eu quero explorar esse mercado. Isso foi uma decisão minha, num mercado que, na época, ninguém tava falando ainda sobre isso, entendeu? Então, foi uma coisa assim, eu falei, cara, eu vou investir aqui pra ver o que que é, numa ideia de investir mesmo, sabe? Numa ideia de, será que esse mercado funciona mesmo? Deixa eu colocar aqui pra vender... Testar, né? É, vou colocar aqui pra vender uma... um experimento meu. E eu vendi um negócio por, por, sei lá, vou chutar aqui, acho que foi 2.500 reais, eu vendi uma, uma arte por 2.500 reais. E aí sim, a minha cabeça explodiu, aí eu falei assim, cara, o que que tá acontecendo? Essa barreira do entendimento de que você precisa investir, você precisa trabalhar um pouco a tua arte, a tua imagem, o teu processo, o teu conceito, pra você obter a primeira venda, eu acho que essa entrada, ela é muito difícil pra maioria das pessoas, né? Muitos amigos pararam aí, entendeu? Muitos artistas muito bons, muito bons, né? Se seguraram aí. Sim, isso é muito verdade, eu acho que esse preço, inicial, eu acho inclusive que isso foi o que afastou também os artistas mesmo, né? Teve bastante gente que entrou, mas teve bastante gente que preferiu não entrar. E aí acabou entrando muito especulador, sabe? Essa galera que eu falo, que tipo, o cara vai lá, entra num site que faz imagem, faz uma imagem, bota pra vender, porque o cara tem grana, o cara tem cripto, o cara tá nessa parada já faz um tempo. E acabou espantando dificultando bastante pra quem quer começar, né? Um cara que é um artista e quer começar, o valor de você criar uma NFT ainda não é uma coisa muito fácil, né? Tipo, se você é um artista, já é difícil viver da arte. Total. E ainda ter que pagar pra poder botar a sua arte, pra ela validar a sua arte, é complicado, né? Total. Mas assim, é também uma coisa da evolução, né? E eu acho que daqui a um tempo isso vai ser resolvido. Cara, eu posso te falar uma outra coisa que eu acho que é uma barreira muito grande? Uno, você pode falar o que você quiser, Uno. Se você quiser falar os três primeiros dígitos do seu cartão de crédito e o seu código de segurança, você pode falar. Tá tudo em cripto, tá tudo em cripto, não tem nada, mano. O pessoal vai querer fazer o NFT. Fazer um NFT do cartão de crédito. Não, o lance é o seguinte, cara, o entendimento técnico do que é uma blockchain, eu acho que faz toda a diferença. O entendimento técnico do que é um NFT, de como as plataformas colocam esse NFT, qual é a diferença dos tipos de contrato, entender realmente o que significa uma coleção PFP, tipo o Barry Davis e CryptoPunks, e entender o que significa arte 1 barra 1, que é quando você coloca uma arte autoral única para colocar. Entender a volatilidade do mercado, entender as deficiências tecnológicas da rede Ethereum, entender quais são as alternativas de outras blockchains como Solana, como Elrond, como Cardano. Cara, esse conjunto de coisas, eu acho que é fundamental para o cara que quer andar nesse mercado, sabe? São coisas assim, e quando você fala assim, estou falando de blockchain, eu não estou nem entrando em metaversos, em Central Lands, em Cryptovox, seus e coisas que estão muito juntas disso também, sabe? Porque a gente está só falando aqui de arte como se fosse um JPEG. Existe um universo digital para ser construído dentro de futuros metaversos. Então, assim, você pesquisar esse rolê todo, e esse rolê, ele não é um rolê que você entendeu tudo, beleza, agora eu sou um especialista. Meu amigo, amanhã vai ser totalmente diferente, porque amanhã o Ethereum vai dar um pico, ou vai cair, ou vai sei lá o quê. Então, assim, você meio que tem que tomar aquilo ali meio que no café da manhã, sabe? É um pouco isso, sabe? Tá aqui. É, e até adicionando isso aí, se alguém chegar e falar que é especialista em NFB, ou é especialista em... Já descansidou. Corre. Faculdade de metaverso. Eu li isso um dia desses, cara, não... Venha para a faculdade de metaverso. Eu falo, amigo, que metaverso é esse que você está para dar aula? Impossível. Eu vivo falando para todo mundo que eu converso, e a gente está revivendo de uma maneira muito mais agitada e mais rápida o que aconteceu em 94, 95, 96, e depois no ano 2000, foi aquele começo da Web 2, que foi insano, todo mundo criando portais, vamos fazer portal de... Eu mesmo fiz o design de vários portais e não deram em nada e a gente está meio que revivendo nisso, mas uma velocidade incrível, esse tipo... Começo desse ano era uma parada, nesse meio do ano já é outra parada, e é NFT com metaverso, com arte digital, misturada com AI, e eu... Se você falar vou acompanhar isso aqui de verdade, é o full-time job, é o dia inteiro, não tem condições, é surreal. Então, assim, é bom começar a aprender, aprender os princípios, mas tem que ir na levada, tem que entrar na onda e... É... Tem que ir devagar, né? Tem que ir devagar. Cara, sabe uma coisa que rolou comigo no começo, bem no começo? É... No primeiro boom de NFT ali, que foi... A gente tá em 2022, foi em 2020? Nem lembro, enfim, no primeiro ali, né? É... Cara, eu ficava sem dormir, porque eu recebia alguns bids de madrugada, bide, pra quem não sabe, é uma oferta, né? Quando você coloca uma arte pra vender, você recebe uma oferta e você aceita ou não aquela oferta. Então, assim, cara, aconteceu comigo de eu colocar uma arte pra vender de noite, tipo, meia-noite, e quando acordar, é ter um bide alto, entendeu? Um bide legal. E isso, cara, deu uma pirada na minha cabeça que eu sempre colocava uma arte, eu achava que ia entrar um bide e isso mexeu muito com o meu psicológico, assim, sabe? Porque é como se fosse um... É, cara, é como se fosse um like, só que é um like em dinheiro, sacou? Valeu dinheiro. É um like em etéreo, sacou? É muito louco, sabe, isso. E quando você começa a entrar nesse mercado e ver isso rolando e essa coisa toda acontecendo, se você não... Assim, no começo, é um pouco perturbador, assim, sabe? Depois de um tempo, você começa a se acostumar um pouco e... Ah, tá, não, vai vender ou não vai vender, o mercado às vezes cai, às vezes você vende duas, às vezes, sabe, a coisa vai meio que indo por um caminho e você vai se acostumando. É... Sim. Porque até isso, você tem que ter no mercado. É uma inteligência emocional ao ponto de você não pirar achando que se tua arte tá ali pra vender e não vendeu, é porque, cara, porque teu trabalho é ruim, sacou? Ódio, Cris. Então, sim, cara, vai pra um caminho muito ruim, né, cara? Porque também você começa a se comparar, você começa a se comparar com outras artes e eu lembro que quando eu lancei as minhas primeiras, é aquilo que eu falei, tinha uma menina comendo uma uva e ela vendia aquela porra por, sei lá, um, dois, eterão, etéreo, né? Eu falo eterão. Ela vendia... E eu ficava, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, cara? Não é possível isso, não existe, não entendo. Aí que eu vou te falar que eu amo ela comendo aquela porra daquele negócio e vendendo por dois, etéreo, eu acho incrível. Mas é insano, porque você fala, meu, eu gastei tanto tempo fazendo minhas artes, conceituando e executando e aí você começa a ter uma aspiração e dar um choque de existência mesmo. Então tem que tomar cuidado também com essa parte aí, né? Sim, em total. Se você quer aprender 3D, mas ainda não sabe se é pra você, a gente te convida a conhecer o curso de introdução à modelagem 3D no Blender do instrutor Rafael Moco, esse perfeitinho. Quero lembrar também que esse curso, ele é o ponto de partida perfeito pra quem sempre sonhou em trabalhar na arte de CG e é tudo feito no Blender, gente. É um software gratuito, vale lembrar isso. Se você quer começar a trabalhar, é só você baixar o Blender, gratuito, lindo, maravilhoso, pra estudar bonitinho e entrar na área de CG. Pra saber mais sobre o curso, o link também tá na descrição desse episódio e aproveita que a gente tá nas nossas últimas horas aí da promoção de todos os cursos de 3D com 15% off, tá? Lembrando que, além desse, a gente também tem diversos outros cursos da área de 3D. Então, vale a pena você conferir nossos planos de assinatura pra desbloquear mais de 60 cursos maravilhosos pra você aprimorar a sua carreira. Combinado? Todos os links aqui na descrição desse episódio maravilhoso, não esquece de passar lá pra conferir, tá bom? E isso, vocês acham, assim, que o ganho do artista, então, nesse ponto, que nem vocês estão comentando o caso do menino, da uva, e ela vende por dois, mas ela ganha, enfim, de outras formas. Vocês acham que o ganho do artista é além do financeiro quando ele tá vendendo a arte? Vocês acham que também tem reconhecimento atrelado a essa venda? Tem, sabe, alguém que faz cripto-arte e vende o cripto-arte ele é considerado uma pessoa mais bem sucedida, bem entre aspas, em relação a outros artistas, não a outros artistas convencionais, mas o que eu quero dizer é assim, quando, vamos pensar no montante, né, existe só o ganho financeiro? Vocês acham? Eu acho que tem, eu acho que não é só o ganho financeiro, não. Eu, cara, assim, falando um pouco da minha experiência, eu nunca tinha vendido uma arte antes de vender essa primeira que eu comprei pra vocês. Então, pra mim, até então, eu era um cara que trampava pra marcas, mas que ao mesmo tempo fazia as minhas experiências e botava no Instagram, assim, com a intenção de só colocar e com a intenção quase de que, de uma musculatura pra poder desenhar um pouco mais ou pra poder, sei lá, cara, fazer um, sair um pouco do burocrático e voltar e ter um... Um crescimento pessoal, né? É, cara, ter um pouco mais de contato com artístico no momento que eu tava num processo muito burocrático mesmo de trabalho. E aí, assim, depois que eu vendi a arte, eu falei assim, caramba, eu sou um artista, então? Isso é o que me... Isso é o que me faz um artista, sabe? É muito louco, eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês. O... Porque não... É... Eu acho que a cabeça do ser humano é uma parada muito louca mesmo, porque, assim, não basta só você desenhar e as pessoas gostarem ou você fazer um, sei lá, um 3D e as pessoas acharem no momento que você vende aquilo ali como um autoral, a pessoa tá comprando a tua ideia, sabe? Ela não tá comprando a ideia de uma outra pessoa que roteirizou e que não sei o que... É... Cara, aquilo ali é você, entendeu? Então, é como se fosse... Aquela arte é como se fosse um filho teu mesmo, entendeu? Então, assim, eu me senti muito muito artista e me senti muito... Muito bem quisto, sabe? Depois que a coisa começou a funcionar. E pra mim, como eu fui um dos primeiros assim no Brasil, rolou uma coisa muito legal de mídia, sabe? Então, a mídia falou muito sobre isso. saiu em vários lugares, porra, são na Rolling Stone, não sei aonde, os caras ligaram e queriam saber o que era o NFL, o que vendia. Um amigo meu me ligou e falou assim, cara, como que você conseguiu vender um vídeo por dois Eternos? Eu falei assim, cara, eu disse assim, eu não sei, a coisa tá rolando, sabe? Existe um mercado, eu tava aqui tentando aprender. Então, eu me sinto mais valorizado depois disso tudo e não tenho dúvida, assim, mas por essa pessoa. Sim, eu acho que é um grande, exatamente isso, quando você consegue vender a sua ideia, aquela coisa que você criou pra você e ela é valorizada, eu acho que é um grande validador. É exatamente isso que qualquer artista procura, porque uma arte comercial que a gente faz, ela vem com o briefing, ela vem com aquele target, aquela coisa que a gente tem que atingir, que nunca vai ser só seu, mesmo que você, esse cara chega, você tem liberdade total, mas nunca vai ser total, concordo. Agora, quando você faz uma coisa que é totalmente pessoal, você faz o que você quiser, você escreve palavrão, faz o que você quiser, e aí, quem quiser comprar, isso que é legal, né? Que aí você encontra mais de você por aí, né? Você encontra pessoas que são muito, que gostam do que você gosta, e aí é como se você encontrasse sua comunidade, né? Então, eu acho que o NFT, o cripto, ele é muito sobre isso, né? Sua própria comunidade, aquelas pessoas que gostam mesmo da sua arte, elas vão aparecer e vão te dar aquele apoio, né? Isso que eu acho que é muito legal. E tem uma parada que é o seguinte, cara, assim, falando de processo artístico, a tua arte autoral, isso eu vi em vários artistas, voltando a falar de arte contemporânea, em arte contemporânea, levando isso. A tua arte autoral, ela é uma consequência e ela é uma materialização da tua vida até aquele ponto. Então, vamos supor, se eu tenho 20 anos de idade, eu sou um cara novo, eu tô fazendo a minha arte autoral. Cara, a bagagem visual que eu tenho até os meus 20 anos, seja ela de família, de faculdade, enfim, a bagagem visual vai definir o que ele é naquela idade. Um artista que tem 80 anos, ele tem uma bagagem visual muito incrível, porque aquilo é a vida, sabe, do cara e tal. Então, assim, eu vejo a arte muito por esse lado, sabe? Tem muitos artistas, assim, principalmente ilustradores, amigos muito próximos, que a gente discute muito sobre isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter um traço definido, eu gosto de, cara, explorar tantas coisas, às vezes eu vou para um negócio totalmente fora, aí volto, eu me permito fazer isso. Um amigo me falou uma coisa legal, assim, que eu não tinha me ligado nisso, ele falou, cara, artistas brasileiros, eles são mais permissivos a, tipo, ter diversas linguagens, experimentar coisas e tal. Os artistas gringos, eles não são tão permissivos, eles são mais blocados no estilo, eles são mais, tem uma linguagem mais bem definida e tal, porque isso acaba comercialmente vendendo mais, entendeu? Então, você não ter uma linguagem própria é mais difícil para você ter um sucesso artístico, né? E aí, quando, cara, quando eu fiz lá um NFT lá do AI, com cultura digital, uma maluquice cheia de coisa, que não tinha nada a ver com o meu trabalho autoral, com o meu traço, e eu vendi aquilo, eu falei assim, cara, isso aqui é muito foda, porque isso aqui está meio corroborando com o meu pensamento de que a arte tem que ser solta, tem que ser livre, e ela pode ser de vários tipos, e ela é o que eu achar que é legal, sabe? E aí, para outras pessoas é totalmente diferente, e a riqueza na história toda está nisso, de não ter regras, sabe? Não tem uma, ah, tem que ser desse jeito, tem que ser do outro. Não é padronizado, né? Não é uma coisa que... Exatamente, e a discussão em cima disso é muito rica também, então, eu sou apaixonado por isso, sabe? Por essas coisas. É, isso é legal, já a discussão já começa agora, na verdade. Porque eu já penso da... Eu já sou do... Eu penso já no modelo que é mais... Apesar de eu ter... Eu acho... Eu acredito que no Brasil é mais permissivo mesmo, e aí você acaba explorando muita coisa, né? E é legal, você aprende muita técnica, você aprende muita coisa diferente, você aprende muitas linguagens diferentes, você estuda muitos artistas diferentes. Uma coisa que aqui os caras falam, ah, eu gosto desse tipo de coisa e é só isso que eles sabem fazer, né? Mas eu gosto, e eu acho que isso é um dos grandes conflitos que eu tenho comigo até hoje, porque eu gosto mesmo daquele... Uma coisa que é mais... constante, né? Daquela arte que... Eu consigo replicar na próxima e fica mais no mesmo estilo visual, né? Então, eu... É uma coisa assim minha, eu gosto dessa... Dessa coisa, né? De manter aquela linguagem visual, mas... Mesmo essa linguagem visual, do mesmo jeito que você falou, ela se transformou muito, né? Tipo, no início da minha carreira, eu fazia uma coisa que era de um jeito, depois eu comecei a fazer uma outra parada, que veio muito inspirada dos trabalhos de Havaianas que eu fiz, né? Então, eu criei aquilo pra Havaianas, mas acabou virando eu mesmo e virou uma confusão na minha cabeça, né? Porque fazia aquela parada e, ao mesmo tempo, lembrava muito o trampo que eu fazia de Havaianas, então ficou... Eu vivi um momento de conflito muito grande por um tempo, que foi ótimo, que eu aprendi muito, né? E... E hoje, se eu olhar o meu trabalho que eu faço hoje, com menos frequência, inclusive, do que eu tava fazendo, porque hoje eu tenho um emprego fixo, então eu tenho um tempo mais limitado pra fazer meus trabalhos de NFT pessoal, porém, eles têm uma linguagem mais minha, mas mesmo olhando em todos, desde o início da carreira, eu sempre fui pra aquela linguagem mais editorial, colorida, né? Sempre aquela... que é incrível, que eu amo. Obrigado. Mas é isso, né? Ela acaba se transformando pelo tempo, né? E pelas coisas também que você vai vivendo, né? Eu acho que a arte, ela tá muito ligada à experiência. A arte digital... A arte digital, o barato da arte digital é exatamente isso, porque você, meu, você vê um assunto que tá pegando fogo e você quer fazer uma resposta, você quer criar uma opinião sobre aquilo, que você vai lá, senta, faz, né? Sim. Você vai fazer uma pintura, cara, vai demorar... Sim. Vai demorar um tempo, mas não dá, aquele... O assunto já morreu. Sim, a parada já foi, né? Já passou, né? Já passou e você não conseguiu reagir. Então, tem essa parada também da arte digital, que é muito legal também, de você ser bastante reacionária, né? Total. Consegue participar da cultura, né? Total. total. Cara, muito bom, já é muito, muito bom esse papo. Eu acho que tem, de novo, tem um outro só, acho que a gente pode aprofundar depois, mas infelizmente nosso episódio já tá quase chegando no final. Quero só comentar uma coisa que o Uno falou muito boa, que tipo, da sua bagagem artística, né? O quanto que a sua bagagem artística com o tempo, ela vai te dando mais em suma ainda. Lembrei de novo desse documentário que eu vi falando da grande onda do Kukuzai, ele fez a grande onda que ele tinha 70 anos, se não me engano. Então, tipo, o que ele precisou carregar de bagagem pra conseguir construir essa obra foi muito tempo de estudo, experiência, observação, teste, dar certo, dar errado, né? Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? As coisas, essa é a verdade. Sim. E precisam de mais tempo e paciência também. Sim. Se tem uma frase muito legal da Milton Glaser, acho, que é um designer, um dos primeiros grandes designers, né? E ele fala assim, ou foi ele ou foi o Picasso, eu não sei direito, mas a frase é a seguinte, o cara pergunta, porra, demorou cinco minutos pra você fazer esse logo? Exato. E o cara fala, meu, não, demorou 30 anos, né? Exato. Exato. Pra mim, consegui fazer em cinco minutos. Eu acho que é bastante isso mesmo, sabe? A bagagem da gente, e não adianta você sair da escola hoje e falar, meu, vou criar puta arte foda, não sei o quê. Eu acho que as experiências que você vive na vida, elas vão formando a sua arte, né? E o seu rosto, tudo isso vira input pra criar a arte, né? E mesmo que a arte não seja muito, muito atrelada à sua... experiência pessoal, vai ter coisas lax, que acaba sendo do seu gosto, mas que você adquiriu esse gosto nessa experiência de vida, né? não tem muito jeito, né? De escapar disso. Deixa eu te contar uma... Só pra fechar, vou te contar uma história que pra mim ela é muito dessa história de experiência de vida, artística e tal. Uma vez eu fui numa exposição que era uma... Eu amo contar as histórias que eu já contei. Eu nem sei se eu já contei aqui no... Pode contar, pode contar. Era um puta... Não, não, não. Não, para isso lá, para. Era um puta... Uma puta sala branca, gigantesca, e tinha uma linha no meio. Só isso. Isso era exposição. Aí, tipo assim, aí entrou uma galera pra ver, a galera ficava zoando, rindo, pô, isso aí minha filha faz. Toda aquela história, né? Normal. Meu sobrinho, você compra pra fazer isso, né? Aquele negócio todo. E aí, cara, e aí, assim, a gente estava numa visita guiada, né? E aí, o professor virou e falou assim, falou, cara, mas vamos pensar o que é isso aqui? E aí a gente olhou, pô, é uma linha, mas essa linha faz barulho, essa linha o quê, o porquê e tal. E aí a gente foi lá ler sobre a artista, né? Então, assim, aquela linha era de uma artista japonesa que foi a criadora da Optical Art. Eu não sei se vocês sabem que é a Optical Art, mas é aqueles, cara, umas coisas enormes feitas com linhas ou com estruturas. Que dá aquela jeito de ilusão de ótica, né? Ilusão de ótica que você anda pelo meio do negócio. Então, assim, cara, ela foi a primeira, uma das primeiras ou a primeira a fazer Optical Art e ela criava com trilhões, milhões de linhas, isso no Japão, com aquela paciência, né? E tal. E com o tempo ela foi perdendo o movimento motor até que a última obra dela antes dela morrer foi conseguir subir numa escada e pregar uma única linha do teto ao chão. Essa é a última obra dela. E a obra de vida mais valorizada dela é essa linha. Então, assim, é muito louco dizer isso, que, porra, é uma linha. É uma história, né? É uma história. Exatamente. Então, assim, eu vejo a arte de uma maneira geral. Sempre quando eu olho alguma coisa, é muito difícil eu olhar e falar, cara, isso aqui é ruim. Eu sempre tento ver um pouquinho mais, entendeu? É por isso que eu acho essa maluquice de criptoarte, eu acho, eu amo. Porque assim como você falou que tem muita coisa ruim, eu concordo que tem muita coisa ruim, mas eu fico meio fascinado pelas coisas ruins também, entendeu? Eu falo, caralho, isso aqui é muito ruim. É porque eu acho que o ruim nesse contexto é o que... Gente, arte é muito passível de interpretação, né? Eu acho que isso que é o mais fascinante. Exato. O conjunto de coisa ruim acaba sendo interessante, sabe? Você vai falar, caralho, que loucura é essa que tá acontecendo aqui, sabe? Exato. Apesar que, eu vou contar pra vocês, que o negócio da banana com a silver tape, eu não consigo entender ali. É uma coisa que na minha mente ainda não desbloqueei, não cheguei nesse nível ali, sabe? Não, deu o unlock pra entender. essa informação. Mas você tá falando disso, mas você tá falando disso. Exato, eu tô falando disso. E você sabe o que é. Então, isso que é o grande barato, né? Isso que é o grande barato. Acaba impactando, né? De uma forma ou outra, ela acaba impactando. E se impactou, o que que... Né? O que que é arte, afinal de contas? e às vezes, e às vezes a arte, ela traz, cara, ela traz nojo, ela traz, tipo, indiferença, ou você olha e não gosta, entendeu? Ela te traz sensações. Eu acho que o ponto é esse, se ela tá te trazendo sensações, de certa forma, ela tá ali funcionando em algum lugar. Nossa, concordo muito. Sim. Sim, eu acho que também tem, é muito também, volta também a experiência pessoal também, né? Pra criar aquele gosto, né? Exato. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com isso já há tantos anos, e aí você tem que aprender ferramentas de 3D, você tem que aprender ferramentas de vetor, você tem que aprender ferramentas Photoshop, e código, e um monte de coisa. Você aprende um monte de coisa. Aí o cara vai lá e tira uma outra pessoa, vai lá e tira uma foto de um negócio e vende, e você fala, puta que pariu, meu. É, exato. É a minha vida fazendo. Então, então, tipo assim, acho que tudo tem a ver com a sua experiência, né? E as coisas. Sim, sim, concordo muito. Mas é aquilo que eu falo, é voltando pra aquela coisa do começo, né? Acho que a gente vai precisar ter um filtro, né? Que é o filtro, eu acho que o Uno acertou direitinho, né? Que é essa questão do conceito, né? Qual que é o conceito, qual que é a história por trás, né? E aí eu acho que sim. E é muito legal que a gente tá tendo essa discussão agora por arte digital, né? É verdade. A gente veio pra falar de NFT, estamos falando de arte. Exato, maravilhoso, maravilhoso. Se você pensa em arte digital, ninguém nem considerava conversar sobre isso, né? Então, é muito legal essa discussão, né? Mas você sabe uma parada que é muito foda, assim, é... O mercado todo, ele olha NFT de um jeito, tá? Principalmente ilustradores que são mais... Como é que eu vou te falar? Não é que são mais caretas, mas são mais conservadores, tá? Na sua arte. Eles olham o NFT de um lugar muito ruim, sabe? Tem muita gente no Twitter que fala disso. O NFT... O NFT... Quando... Ai, meu Deus, como é o nome daquele site famosíssimo de ilustração? O Art Station. Quando o Art Station... O Art Station. Ele ia colocar NFT, ele ia colocar um sistema pra você vender as artes como NFT. A comunidade foi muito contra, foi, tipo, foi uma coisa muito ruim na época. Então, a comunidade, ela olha o NFT de uma forma muito ruim. Mas, tem uma coisa na frente do NFT, que é o movimento de criptoarte, junto com a arte digital, que é muito legal, sabe? E eu acho que o nosso foco como artista, tem que ser olhar pra isso, entendeu? Olhar pra isso, divulgar isso. Contextualizar isso no momento, numa situação, porra, social que a gente tá agora, sabe? Porra, cara, nós somos artistas dentro do Brasil e que temos a possibilidade de trabalhar pro mundo inteiro, ganhando em dólar, ganhando em Ethereum, sabe? Isso é revolucionário, cara. Isso é... Meu pai foi... Meu pai já faleceu, ele foi artista plástico, e eu vi minha vida inteira. A dificuldade do meu pai de ter as coisas, sabe? E quando eu olho hoje, a gente tem isso tudo aberto desse jeito, sabe? Então, assim, eu acho que tanto a NFT quanto a arte, o momento que a gente vive, o criptoarte e tal, isso tudo hoje, eu sinto que a gente está num lugar muito certo, sabe? Eu acho que nós somos a profissão revolucionária do novo século, cara. Eu realmente acredito nisso. A gente que vai construir agora o roleteiro. Sim, eu acho também, pra adicionar nisso daí, o que vem de muito bom é os contratos, né, cara? Parada de copyright. Isso daí vai ser bom pra caramba pra todos os artistas de NFT. Nossa, com certeza. Cada vez mais. É ter essa segurança, né? Do copyright. E mesmo que as pessoas... Ah, não, eu consigo copiar o JPG aqui. Não tem problema nenhum. Não é isso, né? A questão é que você, a partir do momento que é o NFT, você consegue reclamar, né? Você consegue falar, meu, isso aqui é meu, eu tenho problema, né? Sim. Não pode ser tão simplista o pensamento de, ah, aqui eu copio, né? Não é sobre isso, né? Não é sobre eu copiar. Não é, não é sobre isso. Não é sobre ter uma imagem no seu NFT, quase 400. Mas é mais, realmente, você ter aquela peça e ter... Você ser o dono daquela peça, né? E aquela pessoa que compra, ela também, ela vira dona da peça, né? E ela tem como reclamar isso. E existe aquela segurança de um contrato, né? Que tá no mundo inteiro. Então, se você tá no Brasil, mas se você tá na Austrália, se você tá no Japão, não importa, né? Aquilo continua sendo seu. Então, eu acho que isso é muito valioso. Cara, pessoal, sério, assim, eu não tenho como agradecer. Eu acho que foi o papo mais... Sem brincadeira, não desconsiderando todos, mas foi um papo tão bom sobre NFT, porque eu acho que pela primeira vez a gente deu um passo atrás pra entender o que a gente pode fazer e com mais maturidade, sabe? Entender todos esses pontos. Eu tive um professor muito bom na faculdade que lidava história da arte, semiótica dentro da história da arte. Eu tive um contexto de semiótica que eu queria que todas as pessoas tivessem oportunidade, porque eu aprendi semiótica com outros olhares, assim. Isso me fez entender melhor sobre arte, me fez entender muito mais sobre semiótica também. Então, eu agradeço muito mesmo a oportunidade da gente ter batido esse papo. Vocês voltem sempre, porque eu achei extremamente importante a gente conseguir aprofundar mais sobre isso. Então, de verdade, obrigada demais pelo tempo de vocês. Mas não posso ser injusta aqui, né? Aquelas pessoas que estão querendo escutar o podcast. Ah, mas eu quero começar a fazer NFT, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou tentar pegar também um pouquinho do que vocês já fizeram até hoje, das coleções que vocês fizeram, das parcerias que vocês fizeram, e perguntar se vocês acham que tem algo hoje em dia pra quem quer começar no NFT se especializando, alguma linha de frente que tá sendo um pouco explorada ou que as pessoas têm buscado mais, tipo 2D, 3D, matte painting, coleções exclusivas. Mas de antemão, eu já quero agradecer demais o tempo de vocês, viu? Foi incrível esse papo, de verdade. Valeu. Muito obrigado. É, pra mim também é legal pra caramba estar aqui, porra, com vocês. Eu fico, assim, se deixar, eu fico falando aqui umas 5 horas sobre isso tranquilamente. em outras coisas pra fazer, essa vida tá correndo. Mas é um papo muito bom, sabe, de ter, e é um papo, entre aspas, cabeça, difícil de ter com qualquer pessoa, sabe? Não é uma coisa muito simples de abrir, de dialogar. Mas é... Falando um pouco sobre a tua pergunta, eu acho que não tem um caminho que seja, tipo, ah, esse caminho aqui vai vender mais ou tá mais aberto por aqui. Por exemplo, há um ano e meio atrás eu entendia que vídeo tinha mais valorização do que imagem. Aí hoje as coleções estão vendendo mais. Aí agora o mercado, a gente tá passando por uma fase que o mercado caiu muito, sabe, de valor do mercado, né? Então, cara, a venda de NFT deu uma segurada. Há dois, três meses atrás estava quente. Então, assim, eu acho que não tem um caminho, tá? Eu não indicaria um caminho, mas eu indicaria olhar pra um pra um, um barra um, que é você ter a tua arte sem ter versionamento dela, né? Uma arte única. Estudar um pouco as coleções, entendeu? Que são as coleções de IPFP e suas variações ali. E eu iria também um pouquinho pro metaverso e entender um pouco de wearables, como construir aquelas cidades e entender um pouco do 3D na construção da arquitetura e das roupas dos abacados. Eu acho que são três coisas interessantes. Sim, eu concordo bastante. Eu acho que realmente no caminho é muito difícil você identificar. É complicadíssimo, né? Identificar um estilo, um caminho. Eu acho, assim, que essa palavra metaverso tem sido... É igual quando as pessoas falavam disrupt, né? Todo mundo falava essa palavra. Disruptivo, né? Aham. E agora é metaverso. Então, tipo assim, tem um cliente chegando e a gente precisa fazer alguma coisa em metaverso. Então, é tipo... Acho que entender o que essas palavras são, sabe? O metaverso. Entender o que é NFT. Óbvio, ninguém vai ser master de nada, ninguém vai aprender e dominar, porque não existe como ainda. Mas entender essas duas coisas e saber que, por exemplo, coisas que você criar pra NFT poderão ser usadas no metaverso. eu acho que é uma boa partida. É tipo assim, você pensar, porra, se eu criar essa parada em 3D, lá no futuro eu posso adicionar isso aqui pro metaverso. Então, talvez seja um caminho interessante de... um jeito de pensar, sabe? Tipo, o que eu posso criar agora em NFT que no futuro pode ser adaptado pro metaverso? Eu acho que isso é interessante. e quero agradecer bastante a oportunidade. Muito obrigado mesmo. É muito legal. Como o Uno falou, é muito difícil conseguir falar sobre esse tipo de assunto. E é bem específico, né? E a gente fica meio isolado, especialmente trabalhando remoto, né? Sim, fala, não. Depois da pandemia, então é cada vez mais difícil, né? Encontrar pessoas com os mesmos interesses. E tô muito agradecido pela oportunidade de falar. É isso, gente. As portas estão mais que abertas. Se vocês tiverem, por exemplo, um dia pensando, ah, eu queria falar sobre isso aqui, eu acho que seria interessante. Traz pra gente, porque de verdade, a gente tá com as portas, assim, escancaradas pra gente explorar. E como vocês falaram, tentar educar bem, entre aspas, um pouco mais o consumo e entender, porque o filtro vem se a gente compartilha a informação, né? Então, se vocês quiserem compartilhar qualquer coisa, as portas estão mais que abertas de verdade, tá? Obrigado. Pra fechar, eu quero pedir pra vocês o Unhide Indica, que é basicamente alguma coisa que vocês assistiram, uma série, um livro, um jogo, sei lá, alguma coisa que vocês assistiram nesses últimos tempos aí que deu uma mexida na cabeça de vocês, que vocês falaram, olha, isso aqui é interessante, eu não conhecia. Tem alguma coisa aí que vocês assistiram recentemente que o coração deu uma acelerada? Eu vou no clichê. Ah, quer ver? Love the Day Robots. Eu nem falo mais nada. Vai. Eu também ia falar, desculpa, ou não, vamos lá. Porra, eu fiquei chocado, eu fiquei chocado, cara, eu vou fazer o quê? Eu fiquei chocado com aquilo. tá surreal, não tá, velho? Eu fiquei chocado, sabe? É surreal a qualidade daquele episódio e o Mielgo, assim. Qual que é? É, qual que é? É o último episódio, caramba, como é que é o nome dele? Gibaro. Gibaro, do Afonso Mielgo. Sim, Gibaro. É o fazendeiro em português, alguma coisa assim. Sim, sim, e assim, ó, desde o primeiro Love the Day Robots, quando ele dirigiu The Witness, eu, já, ali já foi um soco na cara, ali já foi um, eu mudei muito o meu pensamento e cheguei a mudar a vontade de, a minha vontade de começar a fazer animação veio a partir daquele episódio. Sim. Que até então eu trabalhava muito com câmera mesmo e a computação gráfica de VFX e tal, me deu vontade de ir pra animação. Quando eu vejo esse episódio dele, isso não vou nem contar que ele acabou de ganhar um Oscar com curta, né, o último, o último metragem, é, eu esqueci o nome do episódio, eu sou péssimo pra nome do episódio. Mas, enfim, ele é o diretor que levou o Oscar de curta de animação. Agora, quando ele coloca esse Love the Day Robots e o Jibaru, coloca no ar, assim, é surreal, sabe, pra mim, eu fiquei de cara e tô de cara até agora. Eu tenho, eu tenho um também, é, assisti, sei lá, duas semanas atrás, e pra mim, assim, teve um, nos anos 2000, 99, eu quando assisti o Matrix, pra mim, foi uma mudança, assim, surreal na minha cabeça, cheio do caralho. mas aí eu assisti esse filme agora, duas semanas atrás, e eu acho que teve o mesmo efeito na minha cabeça. E eu tô até hoje ainda tentando abstrair o que que eu assisti. Ele chama, eu não sei se chegou ainda no Brasil, eu também não saberia dizer o nome ainda em português, mas chama Everything, Everywhere, 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 Everywhere and Once, cara, esse filme é incrível. Aonde vê, aonde vê? Ah, eu, 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 mas por que, por que que é assim? É, é sobre, é sobre o multiverso, é sobre o multiverso, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que toca numa coisa que é muito particular pra gente, inclusive, tem a questão da, do metaverso, né? Na minha opinião, ele é muito, muito associado ao metaverso, cada um pode interpretar de muitas, muitas maneiras. Mas essa questão de, de, do multiverso, de você ter várias diversas, é, versões de você mesmo, né? E no final, é uma história de amor, né? Então é muito legal, cara. Everything, everywhere, all at once? All at once, isso. Exatamente. É insano. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Sim, sim, sim. É coreano? É coreano ou é americano? É não, é americano esse filme. É americano. Só que ele foi feito com todos os artistas asiáticos, assim, é aquela, aquela, do Tigre e o Dragão, maravilhosa. Tigre e o Dragão, isso. Ela, ela manda muito pra caramba. Ela fez Shang-Chi também, né? Exato. Ela manda muito, Manda muito, manda muito. Cara, assim, maravilhosas as indicações, eu não tenho nem o que completar, porque eu fiquei empolgada nas duas. Eu fiquei muito empolgada nas duas, porque Love, Death and Robots, quando acabou, todos os episódios, assim, eu me diverti absolutamente em todos os episódios, episódios dos mini mortos ali, aquela, aquela criatividade, a forma da direção, assim, cara, foi incrível assistir essa temporada de Love, Death and Robots, e, Is Everything Ever Read All Out On? All, é, é, ó, meu inglês de Covid, que maravilha. É, é um filme que ele, eu dei gargalhadas no filme, assim, eu dei gargalhadas, eu fiquei emocionada. Foi uma outra experiência, assim, que eu tava querendo ter, que me desprendeu de muito, de coisas até clichês, que a gente tá assistindo, e abriu muita cabeça, até pra possibilidades artísticas também, então, acho que seus dois mandaram muito bem, assim, nas indicações. Pessoas, meninos, muito obrigada, de verdade, vou aguardar o e-mail de vocês, com próximos papos, que a gente vai bater aqui, combinado? Vambora. Perfeito, vou deixar. Muito obrigado. Lembrando, pessoas, que o link desses maravilhosos portfólio, enfim, redes sociais, vão estar tudo na descrição desse episódio, se você gostou desse bate-papo, manda pra sua galera, que também vai curtir bastante esse assunto, tem muita coisa boa que a gente falou aqui. Lembrando também, que a gente tem episódios novos, a cada duas semanas, tá? Então, pra vocês não perderem nada, siga a gente nas redes sociais, ativa o sininho no YouTube, porque o episódio sai também no YouTube, e a gente tá nas principais plataformas de podcast, e também na nossa plataforma maravilhosa, sunhideschool.com, lembrando que se você ainda não é aluno, vem cá, aproveita, tem promoções com planos e aulas e cursos indispensáveis pra sua jornada artística, combinado? Um beijo pra vocês, a gente se vê num próximo episódio, tchau, tchau. Valeu, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti